Música Então pessoal, para esse DIY a gente vai estar utilizando uma placa de isopor Dessa, você escolhe da sua preferência aqui e ficar melhor no espaço que você vai colocar Uma cola para isopor, dessa da koala Um estelete Tesoura Régua Fita durex da grossa Tachinhas para poder estar aprendendo os recados E folha de ofício Eu estou usando aqui a folha de ofício da cor verde, mas vocês escolhem da preferência de vocês Então pessoal, bora para o primeiro passo que a gente vai estar cortando Para ficar do tamanho adequado Então eu vou estar utilizando a régua para medir e cortar o tamanho correto Então bora para o passo a passo Música 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 Então pessoal, finalizei aqui o quadro Música Olha pessoal, ficou assim o quadro que eu coloquei na parede E para vocês um pedaço dari Islam E para vocês verem aqui, eu cheguei aqui E para vocês verem como ele ficou legal O tamanho Ficou do jeito que eu queria E eu vou mostrar para vocês aqui que as taxinhas Elas Ficam nele Elas ficam Para colocar as folhas E eu tinha essa carta ali de adesivos ali De um caderno que eu tirei E eu vou estar colocando Esses adesivos nele Aí já já eu volto pra mostrar pra vocês O resultado final Então pessoal, finalizei aqui o quadro Colei os adesivos da cartela Essa cartela de adesivos Aqui E usei também alguns pra sinalizar aqui Alguns potinhos de coisas que eu uso pra guardar Então usei pra sinalizar Esse é meu toque de organização pessoal É dois toques que eu tenho A organização E as mãos Eu nunca gosto que fique um cheiro ruim Sempre fico limpando É um hábito Então Eu nunca gosto que fique um cheiro ruim